o salve rapaziada seja bem-vindo para mais uma gameplay e manos partir de hoje com a Cristine né tamo aí para a Cristine foi muito esquecida velho ela foi literalmente esquecida velho ninguém mais usa Cristine agora essas ranqueadas tu vê só os caras usando Zoya Raven faz muito tempo que eu não vejo ninguém jogar de Cristine cara e é isso mano acabei pegando FB no mid ali para quem não sabe quando você pega o first blood que é o FB que eu falo tu ganha ouro extra tá muito bom a velho cliquei sem querer na habilidade e galera para quem tiver chegando novo aqui no canal mano se inscreva para quem já for deixa aquele like que vocês me ajuda muito velho eu não precisava desse buff tal peguei só para mim alcançar meu level 4 eu acho que eu devia ter pego ali em cima velho eu vou tentar pegar o level 4 aqui é boa acho que agora eu pego o level 4 sendo ali embaixo para o rio a gente tá jogando contra cadê não consegui ver tá suave mano tá suave não sei se a música é muito alta E aí põe enrosquei na parede ele já deu uma baixadinha a música aí parecer que tá meio alto e é isso o jogo tá dando umas travadinha moleque não sei se vocês estão percebendo aí mas para mim tá dando umas travada tá ligado eu tô com dor eu tô com muito farm na frente dele mano então a vantagem é para mim tá ligado e é só eu saber levar essa vantagem e não é difícil não é sempre sacando o item da de ângulo tá e ó eu acho que a dc tá vindo aqui né eu vou deixar o buff para ele vem aqui vem aqui vem aqui tá mano se a dc não vinha eu vou pegar velho e aí eu ia pegar né velho e tem que fazer dragão velho e tem que tomar cuidado com a unona né porque a unona me explode eu vou colocar morreu mais uma vez essa vantagem tudo isso aí é vantagem para mim cara e como quando morreu dá para a gente fazer isso aqui velho o opa opa 10 segundos para o outro e vocês a gente consegue matar o surma Boa, velho É muito bom isso aqui Ainda não morreu no mid de novo Galera, eu tô jogando no top Por quê? Porque o bot tá muito fácil Os cara tá ganhando o bot muito, muito fácil Tá ligado? Ah, mentira que o cara me ensinou, velho Mano do céu Acabei trolando, acabei trolando Emocionei em pegar aqui no corvo O Mikau atrasou um pouco, era pra ele ter daivado, né, velho Ele não daivou à toa Então eu tomei um pipoco É daí, velho Ele vai jogar você pra cima Padrão, o primeiro item que eu faço na Cristina é crítico, tá? Boa, velho É, o cara não vem, demora muito Já vai fazer 100, hein, velho Vamos matar lá em cima Que isso, cara? Ah, não, velho Pocou mil minions e não matou o Inona, velho A ult da Cristina é muito troll às vezes, cara Meu Deus, mano O Inona tava com 100 de HP, cara Nem isso, eu acho Pocou todos os minions da lenda e não matou o Inona Ah, eu acho que eu vou terminar o item da jungle, mano Por quê? Porque esse item da jungle vai me dar velocidade de movimento E mais velocidade de ataque, tá ligado? Então é muito bom Eu acho que eu vou finalizar ele Eu nunca peguei um pentakill de Cristina, velho Eu acho que é meio difícil Quem pegou um pentakill de Cristina, comenta aqui embaixo Ah, não dava pra ir, velho A Cristina demora muito a focar, mano Todo mundo sabe que a ult da Cristina é bugada, né? Então às vezes você acha que você focou, mas você não focou ninguém Aí ela fica assim, ó Não sabe pra quem ir, tá ligado? Eu tô travando muito, moleque Ah Boa, velho Eu tô sem vida, mano Não consigo ajudar o bichão lá, velho Acho que ela não tá na moita ali, hein Boa Tô quase semendo o item já É, agora o próximo item que eu vou fazer vai ser esse item aqui mesmo Ou mentira, eu posso fazer arma de umbra, né? Fazer arma de umbra Me dá penetração, muito bom Ah, velho O cara tinha ult ainda, mano Acho que ele tinha gastado Ah, não, cara Ah, velho Tá, mano Não, não vou jogar mais de Cristina, mano Na moral, velho Que play zoada, mano Caramba, velho Eu parecia um banana jogando, mano Luta, não, não luta Ixi, tá sem... Boa, velho Matou Ah, velho Como que eu morri daquele jeito, cara? Que vergonha Ah, mano Dá um desconto, velho Faz muito tempo que eu não jogo de Cristina, cara Muito, muito tempo Agora eu vou pegar esse buff aqui pra mim estacar meu... Acho que já tá lá no místico, né? Boa, bom Tô esperando alguém Ih, cara Não vou entrar, não Meu Deus, cara Não peguei nenhuma kill Um suit ali Acho que isso é tão rico aí, hein? Mano, eu tô... Sei lá, tentando fazer uma partida bonita de Cristina, velho A gente acabou de ficar com o debuff Boa, tô com bastante nexpeed, hein? Vou esperar o time pra gente fazer um objetivo maior aqui Que no caso é o Tifão, tá ligado? Tô com medo de ter uma união ali, velho Não, ela tá lá em cima Não, ela tá lá em cima Ah, velho Por que que eu fiz isso, mano? Sei lá por que que eu fiz isso É que o Minion ia ficar me batendo Eu não ia conseguir dar recall pra base Se eu não conseguisse dar recall pra base Eu ia morrer pra alguém Então, eu preferi morrer pra índone mesmo Caramba, viu? É isso, mano É isso Partidinha troll Trollzera Só fiz play trollzera Será que eu peguei MVP? Ah, não fui um MVP ainda Tá de boa 4-5-9 Dei mais assistência do que matei Mais suave Pra quem deixa o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Se for novo no canal Se inscreve, deixa o like Comenta aqui embaixo Que eu sempre respondo Comentário Todo mundo leio É isso Valeu Tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis